Não perca! Reviver 2012! Eis que vou fazer obra nova! Realização Comunidade Católica Shalom! Missão Santo Amaro! Shalom pessoal, eu sou Grícia Consagrada da Comunidade Católica Shalom e estou aqui para falar para você sobre o Seminário de Vida no Espírito Santo. Isso é uma grande oportunidade dentro do Reviver, de você experimentar através das pregações, das orações, do amor e do Senhor e da Misericórdia de Deus. Por meio da infusão, informados pelo Espírito Santo, poder assim a partir do dia a dia na sua vida, nessa experiência, crescer na graça. Por isso venha participar conosco! Reviver 2012! Eis que faço obra nova! Legenda Adriana Zanotto